Estava pra minha gente, amante do bom sonho Estava pra meus amigos, minha crua Aquele pipo que gosta do bom sonho Esta vai pra minha cru Esta vai pra minha dama Esta vai pra meu pipo É um dia lindo e eu acordo bem cedo Saio da cama, lavo a carenda Pro cima, bochecho, saio da varanda Respiro e encho meu peito E sinto a brisa matinal que me dá logo o beijo Respiro fundo No meu íntimo, no meu límpido Vou fugindo das maldades do mundo Ligo o CDP, escuto o ERAP A faixa 3D do mais sentido O que receber, dou um bom dia Família, dou vida, esta rima Que bate em mim com alegria e harmonia O som se espalha como costa e primavera Hoje sinto de verdade De como respira a terra Hoje o dia tá bom Muita vida, muita luz e bom som Hoje o dia tá cool, não quero estar só Quero estar com aquela tipa, aquela tipa que eu amo Hoje o dia tá bom Muita vida, muita luz e bom som Hoje o dia tá cool, não quero estar só Quero estar com aquela tipa, aquela tipa que eu amo Saio do bloco, junto a uma sociedade Espalho por esses bairros, música com muita arte Putos já brincarem nas ruas, já completarem as ruas Vejo a amizade, vejo a demanda do people nestas ruas Que me dão muito amor, muito calor O mais doce sabor da vida que censura toda dor Alegria que paira no ar, sorrisos nos rostos, unidos estão todos É o momento ímpar e par, é tão natural Um dia azul, um dia cool, é tão sensual Hoje o dia tá nice, o calor tá high Todos curtem o clímax e a minha alma tá em paz Porque hoje sinto o sabor doce da natureza E tudo que mais quero é encontrar minha princesa Porque tudo que eu quero hoje é encontrar É minha princesa Hoje o dia tá bom Muita vida, muita luz e bons sons Hoje o dia tá cool, não quero estar só Quero estar com aquela tipa, aquela tipa que eu amo Hoje o dia tá bom, muita vida, muita luz e bom som Hoje o dia tá cool, não quero estar só Quero estar com aquela tipa, aquela tipa que eu amo Hoje o dia tá bom, muita vida, muita luz e bom som Hoje o dia tá cool, não quero estar só Quero estar com aquela tipa, aquela tipa que eu amo Hoje o dia tá bom, muita vida, muita luz e bom som Hoje o dia tá cool, não quero estar só Quero estar com Aquela tipa, aquela tipa que eu amo